O que é dinheiro, irmão? Me vai levar para a cega Com uma empatia Em la discoteca Me vai levar para a cega Com uma empatia Em la discoteca Bora, bicho, bicho! Vai, bicho, bicho! Vai, bicho, bicho! Cega a boletora Cega a boletora Com uma empatia Com uma empatia Poxa, minha filha, minha cascela Me chama a galera vossa vida Poxa, minha filha, minha filha Pego na sala Tem que fazer mentira Me chama pós, minha cascela Vossa, minha filha, minha filha E é que fazer a chia, que eu te viroito, que eu te amo Seu dia de ano não me derrubou Vai! 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 Veja! Hoje é reino de bagas e vida da sua barra, Vai! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.